E aí torcedor Tricolor, hoje nós vamos acompanhar aqui o time de São Paulo de 2005 e vamos poder analisar algumas características que esse time tinha, principalmente filosofia de jogo que hoje o time atual parece que é proibido. Vamos acompanhar. Bom, a primeira característica que está aparecendo na nossa tela é que esse time não se intimidava com o time adversário. O River Plate era um time muito forte. Em matéria de plantel, tinha um time até mais forte que o São Paulo. Mas esse time não se intimidava de jeito nenhum com os adversários. Uma das características que você vai ver muito nesses lances aqui do jogo é que o time de São Paulo sempre jogava pra frente. O time de São Paulo não tinha muita paciência, não ficava querendo ter superioridade numérica, igualdade numérica no jogo. Ele simplesmente ia pra cima. Recuperava a bola, tinha uma marcação muito forte. Olha essa marcação do São Paulo. Danilo aí roubando a bola, o juiz deu falta, mas não foi nada. Mas o São Paulo tinha essa marcação. Hoje em dia é muito difícil você ver um meia do São Paulo. Você não vê o Nestor tendo essa força pra chegar assim no jogador, o Galhardo, que hoje é treinador do River. Era o camisa 10 do River Plate nessa época e era muito bem marcado. Olha a movimentação também, principalmente dos volantes e o Danilo caindo mais pro lateral. Olha a raça que o São Paulo tinha. Essa raça hoje em dia a gente não tá mais acostumado. Qualquer lancezinho hoje em dia do São Paulo, uma dividida a gente já fica impressionado. Porque a gente meio que perdeu o costume, né? Aí mais uma jogada individual. Aí você vai ver o Lugano atacando as linhas, como falam hoje em dia, né? Você vê que isso já é normal, né? E mais uma vez essa característica de São Paulo. Pegar a bola e ir pra cima, jogada individual. Olha os volantes de São Paulo, Mineiro e Josué. São Paulo tinha três volantes nessa partida. E jogando muito ofensivamente, mesmo com três volantes. Olha aí a marcação de verdade, ó. Josué marcando de verdade. A equipe do River em 2005 era muito forte. E mesmo assim, a marcação do São Paulo era... Olha o Mineiro. É marcação de verdade, né? Não é só cercar. Hoje em dia a gente vê os jogadores de São Paulo parece que só cercam. Cercam e quando vão ver, tá dentro da área tomando gol já. Aí jogada individual, que também hoje em dia parece que é proibido. Jogador... A sensação é que a gente tem que se algum jogador de São Paulo faz uma jogada individual hoje, ele perde posição no time. E não é só com o Rogério, né? O Rogério também tem essa característica, não gosta, parece, de jogador que dribla. Mas com todos os treinadores já de um bom tempo pra cá, parece que tem essa característica de não poder, parece que é proibido uma jogada individual. Olha, esse lance aqui é um lance emblemático e no segundo tempo vai ficar bem marcado. Essa jogada do Fabon, acho que eu voltei muito. Esse vídeo vai ficar longo, hein? Essa jogada e o jogador do River dá uma entrada criminosa no Fabão. Um carrinho no joelho, vocês vão ver aí que é um carrinho no joelho do Fabão. E o juiz dá cartão amarelo. E o jogador de São Paulo nessa época também tinha essa característica, eles eram muito inteligentes. Se você percebe que o cara dá um carrinho no seu joelho, numa semifinal de Libertadores, e o juiz dá amarelo e segue o jogo, o que você faz? Você também começa a chegar mais forte, porque você percebe que o juiz tem ali um limiar alto de faltas. E esse time só tinha jogador inteligente, né? Todo mundo percebia que, todo mundo já percebeu isso, e o São Paulo depois disso só aumentou o nível de falta. O São Paulo fez muita falta nessa partida. E olha a pressão que o São Paulo fazia, pressão de verdade, fazendo o goleiro rifar, quebrar tudo errado a bola. Olha essa marcação, olha o Lugano, que inteligente. Tomou o drible, mas atrapalhou o jogador. Mesmo que você tome o drible, pelo menos atrapalha. Hoje em dia, tomou o drible, o jogador de São Paulo quase pede desculpa e deixa o jogador passar, né? Rogério Senna jogando, sempre teve essa característica, Rogério, de jogar rápido. Hoje em dia, como treinador, ele não gosta mais de contra-atacar, né? Ele joga muito, tem que ter paciência, sempre começando o jogado. Quando ele era jogador, ele não tinha paciência nenhuma. Jogava ali pro volante, ó, no contra-ataque, sem paciência nenhuma, 0x0. Primeiro jogo da semifinal e o São Paulo já tava nessa pressão. Aí, mais uma vez, esse lance aí, só pro Rogério fazer uma gracinha. Mas, olha lá, velocidade, jogar pra frente. São Paulo, se fosse hoje em dia, ter que vir com tranquilidade, aproximação. Nessa época não tinha, os jogadores não tinham insegurança de jogar no mano a mano ou com igualdade numérica. Olha o volante fazendo a jogada. Olha que jogada bem trabalhada. Claro, os jogadores dessa época eram muito melhores do que a gente tem hoje. Mas não, eles não abriam mão de atacar, de tentar uma jogada, mesmo que parecesse que fosse uma jogada muito difícil. Olha a marcação do time inteiro, ó. Isso é marcação, ó. Olha o Lugani chegando. É isso que é marcação, né? Por isso que o torcedor é chato do São Paulo. Porque ele já viu um time jogar de verdade, né? Olha o Mineiro roubando bola. Roubando de verdade. Não é só cercar. Hoje é muita marcação só por zona, por posição. E isso fica ruim, né? Olha a jogada individual do Júnior fazendo uma ótima jogada também, que é imprescindível. Essa jogada, olha, essa aqui é mais uma jogada do, uma visão do Rogério, né? O Rogério foi muito bem. O Bandeira marcou impedimento, mas não estava impedido. O Bandeira marcou ali não sei da onde também, sob pressão, né? Esse time nessa época sabia pressionar a arbitragem. A arbitragem, muitas vezes, tendia ao São Paulo. Porque o time era experiente e sabia pressionar. Olha o Mineiro, marcação de verdade. Roubando bola. Jogada individual do Amoroso. Hoje em dia seria impossível uma jogada dessa. Não só por não termos um jogador como o Amoroso, mas porque não pode fazer uma jogada dessa, né? O jogador ia perder a bola e ele ia tomar um fumo do treinador. Porque, ah, você tem que esperar o jogador chegar. A chance de você fazer um gol assim é muito difícil. Então, meio que parece que é proibido tentar uma jogada individual. E olha que ele quase fez o gol. Essa jogada aqui é muito legal. Você vê que o Josué estava apertado. O time do River era muito forte, né? Nessa época. Era um time... O elenco do River era mais forte que o do São Paulo. Roubaram a bola 37 do primeiro tempo. E olha o contra-ataque que eles iam armar. E, meu, é jogada incrível. Vou deixar, depois eu volto. E fica vendo aqui o Luizão. Que ele foi genial nesse jogado. Olha onde que ia sair esse contra-ataque. Eu não sei se jogador aqui estava pedindo, mas sem querer foi até o jogador de São Paulo que tocou, então. Ia sair o Salas no mano a mano contra o jogador de São Paulo. E o Luizão foi muito inteligente, que ele fez uma falta aqui e matou o jogado totalmente. Se ele deixa essa jogada a seguir... Ele matou o jogado. E o juiz caiu na dele. Você vê que foi o Mineiro, sem querer, ali, que desvia a bola. E ele salvou o jogado. Hoje em dia, mais uma vez, ninguém mata o jogado. Pode levar. Pede até desculpa, né? Diferença de jogadores inteligentes, né? Aí, mais uma jogada individual, do Amoroso. Não deu certo, mas é uma jogada que tem que tentar. Você tem que aumentar. Esse lance também é muito legal. Olha como é que o... Eu acho que não é o Salas. O jogador do River. Tá muito na frente, em comparação ao Fabão. E olha o Fabão. Olha o condicionamento físico. Que é outro problema grave de São Paulo hoje. Os jogadores se machucam, não tem mais empenho. Parece um monte de criança jogando, né? Olha o Josué. O Josué e o Mineiro, que eram pequenininhos, mas que ganhavam a maioria dos jogados. É incrível, né? Como eles ganhavam todos os jogados. Como fisicamente eles pegavam a velocidade deles e usavam a favor. Mesmo não tendo força física, não sendo alto. Olha lá o jogado individual. Sempre jogando pra frente. Até o Júnior, zagueiro, fazendo jogada individual. Olha como quebra a marcação. Jogada individual. Não é firula. Não é jogada desnecessária. É quebrar a marcação. Tu vai pegar times difíceis, como o River. E vai ficar difícil. Olha o contra-ataque do São Paulo. Esse lance também é muito legal do Luizão. Porque ele não consegue chegar na bola. A zaga do River consegue antecipar. Mas olha a dedicação do Luizão. Ele mata um possível ataque e ainda treta com o zagueiro. Jogada, raça, amoroso. Sempre tentando. Olha o Lugano se matando. Olha o que estava o Lugano. Não tinha nenhum lance perdido. Não tinha jogado. Olha lá. Mineiro aperta. Josué rouba. Olha o Mineiro construindo jogada. Hoje o volante tem que chegar. Mas o volante tem que também construir. Os volantes de São Paulo não constroem mais jogado. Jogada individual. Olha lá. Olha o Souza. Olha a jogada individual quebrando a marcação. Jogada individual também. Que não pode. Parece que é proibido ter hoje em dia. Raça. Essa jogada do Fabão também é muito emblemática. Porque além dele chegar com raça. Aqui ó. A gente vai dar um tapinha ali para mostrar quem é que manda aqui no Morumbi. Olha a cara do Lugano. Algum jogador de São Paulo faz isso hoje. Algum jogador de São Paulo tem moral. Bota medo no adversário. Parece que os jogadores de São Paulo são contratados com... Na igreja. Foram lá na igreja. Contrataram jogadores. Viram que eles eram todos bonzinhos. Não tem mais nenhum jogador que coloque medo no Marcelo Salas. Imagina o Marcelo Salas jogando hoje contra o time de São Paulo. Olha a marcação. Olha o Souza fazendo cobertura. Olha a raça. Olha esse lance. Ataque do River. River era um time forte. Colocando o perigo. Tira a bola. Olha a jogada individual do Amoroso. Jogada individual. Não precisa ser toda hora. Mas tem que ter jogada individual para a defesa ficar confusa. Não saber o que você vai fazer. Marcação forte. Contra-ataque. Errou o passe ali o Júnior. Mas... Mais uma vez. Olha a marcação. É isso que é marcação. O torcedor reclama. Aí fala... Não. O time de São Paulo hoje em dia tem garra. Mas não chega 10% dessa garra que tem. Isso é garra. Não é... Não precisa ter um super talento para ser um jogador de 50 milhões de euros para roubar uma bola dessa. Tem que ter vontade. Olha lá o contra-ataque de São Paulo. Jogada individual. Sempre tem uma jogada individual para confundir a defesa. Olha lá. Não tem. Não tem jogo para trás. É para frente. E olha esse lance. Perdeu a bola. Contra-ataque. O que faz? Mata a jogada. Não vamos tomar o gol desnecessariamente em uma semifinal de Libertadores ou em qualquer jogo. Se você fizer uma análise em qualquer... Na história do futebol. A maioria dos times que vencem o jogo. Eles começaram vencendo. Eles não viraram a partida. Quando você começa perdendo o jogo. A chance de você perder o jogo é muito grande. E se você vê hoje em dia. Por exemplo. O nosso rival Palmeiras. Eles raramente começam perdendo o jogo. Eles não precisam virar partidas. Porque eles não tomam gol. Porque você não pode tomar gol. E esse lance é emblemático. Tomou um contra-ataque. Seja de qual for o time. Aqui era contra um baita de um time que era o River. Não tem problema. Faz a falta. O jogo não tinha um... O juiz já não mostrou que... Olha lá. 20 faltas do São Paulo. O São Paulo tinha muito mais falta que o River. Porque esse time não deixava tomar gol. Olha a pressão do São Paulo. De verdade. Marcação. É outro tipo de... De pensamento. Eu sei. Esse São Paulo era muito mais forte. Mas tinha algum... Algumas ideias nesse time. Que... Olha a antecipação do Lugan. A ideia, né? A vontade de jogar. Você não perder muito tempo. Você não ficar tentando jogar que nem o Real Madrid. Que tem... Um bilhão de euros em jogador. Se você não tem isso. Você joga de um jeito mais simples. E esse time jogava de um jeito mais simples, né? Esse lance também é muito legal. Contra-ataque. Perigoso. 20 minutos de segundo tempo. O que você faz? Falta. Tentou. E nem tomou cartão. Simplesmente tentou pegar a bola de uma forma mais exagerada. Roubar a bola de uma forma exagerada. Falta. Matou contra-ataque. Você não pode deixar esse tipo de jogador no mano a mano contra você. Você não precisa. Você não precisa deixar o cara fazer isso. Olha lá. Jogada individual. Sempre tentando... Sempre tentando... Focando o gol adversário. Sem... Sem precisar esperar o time inteiro. Sem precisar... Afinal de contas... O que o Lugano e o Fabão vão fazer dentro da área? Então... Vai com o que tem ali no ataque mesmo. Olha. O São Paulo errou uma jogada aí. Mas a forte marcação do São Paulo... A marcação de verdade... Já fez recuperar a bola. Olha lá. Perdemos a bola. Olha que contra-ataque perigoso. O que você faz? Quando você vai tomar um contra-ataque perigoso... O que você faz nesse lance? Você faz a falta. E esse lance aqui... Esse lance é muito mostrado do Lugano. Que ele chega muito firme no jogador. E tem muita gente que fala... Meu Deus. O próprio comentarista fala... Nossa. Tomou... Tomou amarelo só. Mas lembra daquele primeiro lance do Fabão? No começo do jogo... O Fabão tomou uma entrada no joelho. Com o pé alto. E o juiz deu amarelo. Isso significa que o juiz não vai... Não vai expulsar qualquer coisa. Ainda mais para o time da casa. Então o Lugano sabia disso. O Lugano era um cara inteligente. Ele sabia que ele podia chegar mais firme. E esse lance, como era um contra-ataque perigoso... Não, teve dúvida. Chegou fazendo a falta. E... Tomou amarelo. Falta feia. Uma falta que ele poderia ter sido expulso. Mas ele já sabia que não seria. Porque o lance aconteceu antes. O lance do Fabão. São jogadores inteligentes, né? É... Diferente também. Jogadores inteligentes. Olha a jogada individual do Souza. Olha como é que atrapalha. Olha o perigo. Você cria uma jogada. Porque a defesa não sabe o que fazer, né? Olha lá. O time jogando para frente. Muita marcação. Mas não tem problema. É para o gol que a gente tem que ir. Olha. Para frente. Olha o Rogério aí. Sem paciência também. Querendo jogar para o ataque. Tem que mostrar esse vídeo para o Rogério, hein? Rogério. Você está lutando contra as suas origens. Olha a jogada individual. Quebrando a marcação. E olha lá. Perdeu uma bola, mas continua. Porque a defesa está exposta. Jogada individual quebra a defesa. Até mesmo quando ele recupera. A defesa recupera. Olha a raça. Jogar por todas as bolas. Olha o Josué. Cara, olha o tamanzinho do Josué, cara. Como é que ele rouba a bola tanto assim? E ele, o Mineiro? É porque... Quer fazer isso, né? Não é possível. Olha lá. Pressão. Jogada feia mesmo. Uma pressão. Vamos tentar tudo ou nada. Conseguimos um escanteio. Pressão mesmo. Se não precisa fazer o gol de videogame, né? Hoje em dia parece que ele tem essa obrigação de fazer gol de videogame. Tem que ser tabelando, tabelando, tabelando. Entra na área e faz o golaço. E olha o que aquele escanteio na pressão proporcionou. Um gol do São Paulo, né? Escanteio bem batido. Escanteio que o goleiro não tem a menor chance de tirar a bola. Que hoje em dia também, 99% dos escanteios do São Paulo estão na mão do goleiro. Porque chutam direto no goleiro. Cara, hoje em dia a gente não tem um Danilo no time, né? A gente não tem um Camisa 10 chego nem perto dele. Mas hoje, 2022, só o Pablo Maia que chuta de fora da área. Ninguém mais chuta, né? Que também parece que o sistema e o treinamento todo é feito pra não ter a oportunidade de finalizar de fora da área. Ou provavelmente não poder finalizar. Não é permitido. Olha a marcação. Olha a marcação de verdade. Marcação de verdade, né? Olha o Júnior vindo pro lado direito. Conduzindo um pouco a bola. Quebrando a marcação. Olha isso. Cara, isso é proibido hoje em dia. Eu falo. Hoje em dia é proibido fazer uma jogada dessa. Ele mesmo sofreu a falta e quase que ele dá uma assistência. Porque também não parece que é proibido um jogador que saiba cruzar uma bola como o Júnior sabe, né? Algum jogador... Hoje em dia o São Paulo tem falta aí. Ele não cruza a bola na área. Contra-ataque. Mata a jogada. Ou tira a bola. Tem que tirar. Você não pode deixar o time adversário chegar perto da sua área. Olha o São Paulo. Três volantes. Dois zagueiros. E mesmo assim... Não dá chance. Olha a marcação. Olha a diferença, cara. Olha o Rogério. Sem paciência. Pô, Rogério. Podia ser um pouco mais assim hoje, hein? Olha o Mineiro. Ocupando todos os espaços. E contra-ataque. Olha, ninguém voltou a bola. Cadê o Rogério participando do jogo? Não precisa. Porque o time não tem essa característica, né? Não precisa ter. Se você não tem jogadores pra isso, você tem que jogar pra frente mesmo. Aí o Souza inventou uma jogada, né? Chutou de fora da área. Tentou, mas... Mas não deu certo. É, essa jogada aqui é incrível. 42 do segundo tempo. Olha o River. Olha o Mineiro. Olha a roubada de bola do Mineiro. De verdade, né? Roubada de verdade. Tentando roubar. Não é só cercar. Roubou a bola. Jogou pra frente. Jogada individual. Cruzamento. Pênalti pro São Paulo. Tudo que esse time... Tudo que esse time representava... Tá nessa jogada, né? Vamos voltar aqui mais uma vez. Ó. Marcação forte. Fechando espaço. Mineiro roubando a bola de verdade. Dando bote de verdade. São Paulo jogando pra frente. São Paulo podia ficar enrolando. Já tava ganhando o a zero. Semifinal. Mas não. Joga pra frente. Jogada individual. Cruzamento na área. Pênalti pro São Paulo. Se você for parar pra pensar, é o mais simples que o São Paulo faz nessa jogada. É o mais simples. Não teve jogador se movimentando, quebrando a marcação. Fazendo... Claro, jogador se movimentando. Claro que teve, mas... É a jogada mais simples. Marcação forte. Jogar pra frente. São Paulo tava com inferioridade numérica ali. Mas jogou pra frente. Jogada individual e pênalti. E aí, na cobrança de pênalti, o São Paulo fez 2x0. E aí, sempre final. Libertadores. Você abre 2x0 no adversário primeiro jogo. Você só tomou chute de fora da área. Lá do meio de campo, praticamente. Porque a defesa não deixava. O time... Olha onde o goleiro foi. Se adiantou. Mas mesmo assim... O time do São Paulo não deixou o River atacar, praticamente. Se ele passava no meio de campo, já fazia falta ou chegava firme. Finalizou um milhão de vezes o São Paulo. Saiu com... 2x0. Olha a marcação. Olha a garra. E olha esse lance aí. Colocando... Colocando... A jogada no lance de risco. Na área de risco do adversário. Que é a defesa. E o goleiro teve que fazer esse lance. Pra mim, devia ter sido expulso, né? Mas o juizão... Eu falo. Você analisa. O juiz não ia expulsar ninguém mesmo desse jogo. Ele já tinha deixado isso bem claro no começo do jogo. O Rogério aí batendo falta. Mesmo 2x0. 44 do segundo tempo. O melhor batedor vai bater a falta. Essa era a mentalidade do time. E aí o São Paulo classificou pra... Classificou não. Ganhou o primeiro jogo 2x0. Depois eu ganharia o segundo jogo. Lá na Argentina. E... Outro tipo de time, né? Claro. O time era muito mais forte. Em jogadores. Mas a filosofia do time era muito diferente. Era um time que gostava... Marcava muito forte. E que não tinha paciência. Que queria atacar. E atacava o máximo possível. Mesmo que tivesse com 3 zagueiros. Com 3 volantes. Não interessa. O time sempre jogava pra frente. Tinha muita jogada individual. Mesmo não tendo Denilson. Não tendo Lucas Moura. Não tendo nenhum craque. Não tendo pontas velozes. Jogada individual. Era um time muito forte. Mas o que você acha, torcedor? Desculpa aí. O vídeo ficou gigantesco. Eu sei. Mas... É que esse jogo aqui merece uma análise mais lenta. Porque... Esse time aqui era inacreditável. E deixa muita saudade. Valeu, torcedor. Deixa aí no comentário o que você achou. Tamo junto. Altos. Obrigado.